Enquanto eu faço o verso, tu de certo vives. Trabalha a tua riqueza e eu trabalho o sangue. Dirás que sangue é o não teres o teu ouro. E o poeta te diz, compra o teu tempo. Contempla o teu viver que corre. Escuta o teu ouro de dentro. É outro o amarelo que te falo. Enquanto eu faço o verso, tu que não me lês, sorrisse do meu verso ardente e alguém te fala. O ser poeta te conhece a ornamento. Diz conversas. Meu precioso tempo não pode ser perdido com os poetas. Irmão do meu momento. Quando eu morrer, algo infinito também morre. É difícil dizê-lo. Morre o amor de um poeta. E isso é tanto que o teu ouro não compra. E tão raro que o mínimo pedaço de tão vasto não cabe no meu canto. E assim ficou pronto. Obrigado.